A noite é muito especial, hoje é o dia da solidariedade, 75 anos do Hospital do Baleia e essa festa maravilhosa que a gente vai mostrar tudo pra vocês, então fique ligado! E aí Namorau, 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 vivendo de folhinha de caos, quebrado tudo pra variar Vivendo um vento sem o irmão Levando tudo, tudo na moral Mas no chat de jornal Eu não vou deixar me gravar Mais uma noite em carnaval De Belo Horizonte e Minas Gerais Como sempre, só na moral Diz aí pra mim Cabe de encontrar Tereza Guimarães Paz É uma família tradicional em Belo Horizonte Todo mundo conhece, mas vai me falar Da maior realização da vida São 75 anos do Hospital do Baleia Fala pra gente É verdade Wagner, hoje nós estamos com o coração Muito alegre de estarmos Celebrando 75 anos Dessa instituição que atende Todo o estado de Minas Gerais Com amigos, parceiros e tantas Personalidades importantes e caras Ao nosso coração É, e pra quem vê de fora, né Acha que é fácil essa história Que seu pai começou lá atrás Conta um pouquinho pra gente O qual é difícil chegar nessa marca De 75 anos Faz só uma pequena correção Quem começou foi meu bisavô Nossa Tanto eu sou a quarta geração Mas a gente vem A família e um conselho curador Muito atuante Vem ao longo desse tempo Trabalhando no sentido de garantir A sustentabilidade dessa instituição Com todos os percalços e dificuldades Que a gente encontra Quando faz saúde pública nesse país Mas de todo modo A gente É um trabalho árduo Feito com uma equipe De pessoas maravilhosas Os nossos médicos Os nossos colaboradores E a grande rede de amigos Que o hospital tem É, eu queria falar disso Eu fiquei sabendo Que essa festa Esse ano bombou Foi a festa Que mais deu resultado Em termos de patrocinadores Todo mundo quer participar Por que você acha Que essa festa Teve esse Esse quê diferente Por que todo mundo Quer estar perto do baleia De fato Essa festa Nós com 15 dias De antecedência Os ingressos Estavam todos esgotados Um sucesso de vendas Um sucesso De presenças significativas Do mundo empresarial Do mundo político Do mundo cultural Da cidade E eu acredito Que pelo fato De ser os 75 anos E essa é a 18ª edição Dessa festa Então eu acho que tudo isso Fez com que As pessoas quisessem Estar conosco Nessa noite Porque afinal de contas Wagner Num país em que Até mesmo As empresas privadas Tem muita dificuldade De progredir Fazer 75 anos Para uma filantrópica Não é para qualquer um não Então a gente está muito feliz É verdade A gente só tem a agradecer A você A sua família Ao seu bisavô Meu bisavô Beijar-me Guimarães Ele que começou isso tudo Então muito obrigado a ele A você que continua Com esse trabalho maravilhoso E a todo mundo que trabalha E faz essa instituição Atua em diversas áreas É muito grande Então parabéns para você Para a instituição Muito obrigada Wagner É grande mesmo Nós atendemos a 82% Dos municípios mineiros Então estamos muito felizes De estar aqui E obrigada também Pela sua presença Comemorando conosco Essa data tão bonita É um prazer Obrigado gente Vamos mostrar a festa Rodrigo Pacheco Fala da importância De ter esse tipo De instituição no Brasil Que faz tanto bem Para a população Uma festa muito bem organizada Muito bonita Por sinal Proporcional ao valor Que é O Hospital da Baleia Essa fundação Muito importante Para Belo Horizonte Para Minas Gerais E para o Brasil Que demonstra Que através da filantropia Através da boa vontade Da boa intenção Reunida Por tantas pessoas Que compõem Essa grande família Isso é muito útil Para a sociedade O Estado Somente o Estado Definitivamente Não dá conta De criar o Estado De bem-estar social É preciso que a sociedade Se envolva E o Hospital da Baleia É revelador disso Dessa capacidade De se fazer o bem De maneira muito organizada Então eu Primeiro como deputado federal E depois agora Como senador da república Sempre busquei ajudar O Baleia E não deixarei de ajudar Nos meus próximos anos De mandato senador da república Para o Minas Gerais Música Caixa, tudo bem? Tudo bem, prazer em repelo A alegria é muito grande Estar nesse evento maravilhoso 75 anos Do Hospital da Baleia É um motivo de muita alegria Para todos nós Eu fico muito feliz De ser um dos amigos Da Baleia E de estar aqui hoje Agradeço imensamente O convite E eu acho Todos nós Temos que refletir Dia a dia Da importância De estar sempre Ao lado do Hospital da Baleia Essa instituição Tão maravilhosa Que salva tantas vidas Faz um trabalho tão lindo Então hoje pra mim É um motivo De alegria dupla Porque a festa Tá muito bonita E ser amigo da Baleia É muito bom O que você me deu? O que você me deu? Anastasia, é um prazer primeiramente ter você aqui na nossa festa E dizer que é muito orgulho os dois senadores de Minas Gerais estarem presentes aqui hoje Falar um pouquinho do que você acha dessa iniciativa do Hospital do Balê Além de fazer esse evento tão maravilhoso De cuidar das pessoas ao redor de Minas Gerais Em primeiro lugar eu fico muito feliz de estar aqui uma vez mais Estar aqui, já tive outras edições Esse é o 18º jantar, comemorando 75 anos do Hospital da Baleia As pessoas conhecem, não só em Belo Horizonte, não só em Minas Gerais Mas no Brasil, o trabalho filantrópico, social, inclusivo do Hospital da Baleia Eu tenho a honra de ter sido governador do estado, ter ajudado, como senador também Eu acho que é fundamental, e o jantar é o momento festivo Na verdade é o momento onde todos nós ajudamos uma vez mais Onde se comemoram os bons resultados a favor das pessoas mais carentes As que necessitam do apoio médico, social, que a Baleia faz Então eu fico muito feliz, parabenizo a Tereza e toda a equipe do Hospital da Baleia Pelos resultados, pelo trabalho que realizam, que de fato é extraordinário Música O desenvolvimento de confraternizar com tanta gente bacana, que está usando a solidariedade Em prol, só de ajudar, sem nenhum interesse O que você acha desse evento? Olha, o desenvolvimento de Belo Horizonte e a história do Baleia se confundem Porque nos seus 75 anos ele tem muito a mostrar o quanto ele contribuiu para que essa cidade se tornasse uma cidade cada vez melhor Porque contribuiu para a qualidade de vida da população Belo Horizontina e de todo o estado de Minas Gerais Afinal, ele acolhe todo esse povo mineiro que vem se tratar, muitas vezes famílias inteiras que precisam de acolhimento, de atendimento E o hospital tem uma qualidade de atendimento que é impecável, que é reconhecida nacionalmente E como parlamentar, como deputado federal, já estou no segundo mandato e podendo apoiar incansavelmente essa instituição Até porque a história da minha família também faz parte da história da família Guimarães Que nasceu, cresceu junto conosco, lá na Bahia, em muitas atividades e também aqui em Minas Gerais Portanto, a Fundação Benjamin Guimarães é uma fundação importantíssima para a história mineira E é um orgulho poder participar e contribuir para que o baleia seja cada vez mais essa referência em saúde do povo mineiro Eu te tenho com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que não dá pra gente ser infeliz Você surgiu e juntos conseguimos e mais longe Você dividiu comigo a sua história Me ajudou com a sua vida minha Hoje mais que no outro lugar Somos dois Dentro de vocês, vai Quero que você fale o seguinte Qual é a importância da classe política junto a um evento como esse, filantrópico, que ajuda tanta gente em Minas Gerais Olha, o Hospital da Baleia é certamente um dos mais importantes hospitais do Brasil Não só de Belo Horizonte, não só de Minas, mas de todo o país E é muito importante que a classe política de Minas esteja unida ao Hospital da Baleia Que vem sofrendo muito nos últimos anos com a falta de repasses, de recursos, com a tabela defasada do SUS Então a participação dos parlamentares hoje, através das emendas parlamentares Dos recursos conquistados junto ao governo do estado, ao governo federal Essa participação é muito importante E eu especialmente me dedico muito à área de saúde em Belo Horizonte É o Hospital da Baleia É o trabalho belíssimo que a Tereza e toda a equipe Toda essa equipe maravilhosa que abraça o Hospital da Baleia É um trabalho extraordinário e fundamental para Belo Horizonte Eu quero ficar só Mas por mim só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de pato é jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de mover Um amor de atento Um amor de desprezo Quero saber o seguinte Qual que é a importância hoje que você vê O Hospital do Baleia está fazendo essa confraternização com tantas pessoas importantes Políticos, artistas e gente que quase acontece aqui em Minas Gerais, como você disse E a sua importância também cobrindo esse evento sensacional Bem, é que eu falei com a Tereza, nossa anfitriã, que é atrás dessa beleza todinha, dessa recepção Dessas pessoas bonitas, chiques, finas Você tem uma beleza invisível, que é a causa que é a do próprio Hospital Baleia Que atende milhões de pessoas dentro do seu histórico Então a gente só vem em somar conteúdo para poder, assim como a Modesto Ajuda ali na Araújo Todo mundo, acho que cada um tem que dar essa participação Que é o nosso papel, a nossa missão Aqui está muito além da nossa zona de conforto Eu acho que isso aí que agrega para a nossa existência E é amor, agarrumarei mesmo assim, mesmo sem querer Será saber se é amor? Eu estarei mais feliz, mesmo de rir De dor, de dor Será saber se é amor? Eu quero amor Maior Maior Comemoramos 75 anos do Hospital da Baleia e com diversas atrações, entre elas Jota Quest. E não podemos deixar de agradecer também os nossos patrocinadores que nos ajudaram a fazer essa festa e ajudam durante todo o ano o Hospital da Baleia a fazer esse trabalho maravilhoso para os que mais necessitam. Então parabéns a todos vocês que ajudaram o Hospital da Baleia e continuem ajudando. Vamos voar para vocês! Tchau! Tchau!